O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Estamos aqui neste belo estádio, um excelente local para ver e para jogar futebol. Aplausos Apita o árbitro e começa a partida. Jogou a bola lá para frente. Lucas Chegou bem, recuperou a bola. Guilherme se manda para o ataque ali pela esquerda. Guilherme resolveu se mandar pelo lado esquerdo. Jean Passe pelo alto. Bateu. Mandou mal. Eu quero só ver a entrevista dele explicando como é que ele perdeu o gol. Aliás, pensando bem, não quero ver não. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Lançamento por entre a defesa. Cruzou a bola. Davi. Mandou no draftão. Guilherme. Você pode reclamar do goleiro, se foi na bola, se não foi, se foi parado, se foi nela, mas o fato é que ele mete, é difícil imaginar que a bola fosse passar por onde passou. A bola foi realizada ao estado de Las Muitas. Saí o primeiro zero do placar, 1x0. Com a vantagem no placar, jogou a pressão para o outro lado. Precisa manter o ritmo até o final. Bola enfiada pelo meio da defesa. Bola em... Lá vem a bomba. Gol! O Coritiba acorda na partida. Essa aí até eu, que não jogo nada, fazia esse gol. Na cara do gol, você acha que ele ia errar? Não é o que não. Esse é o time que não bobeia. Tomou um gol, aos primeiros de 5 minutos, foi lá e fez o dele. Meteu a bola para frente. A metida de bola para frente. Tentou o passe. Vem a batida. Vem a batida. A batida. Gol! O time desempatra de novo. É outra lição de contra-dope. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Eles conseguiram um gol de vantagem. Viremos arremesso lateral. Ele mandou a bola para frente. E pareceu falta a linha. O juiz marcou. Jemerson recebe aí o seu último aviso e pode ser expulso. Abriu o jogo na frente. Tentativa de passe, mas houve um forte por ali. Estava bem colocado. São os últimos instantes do primeiro tempo. O chute! Olha lá, lá. Vem vindo para o meio da área. Não há tempo para mais nada terminar da primeira etapa. Milton, espero que o jogo continue assim tão bom como a gente viu de lado a lado. Que saiam mais gols e que continuem todo mundo jogando essa bola para ninguém sair da sala. Para ver um belo jogo como esse. 2 a 1, placar final deste primeiro tempo. Mal terminei de falar e a bola já está em jogo. Vamos em frente. Olha o lançamento. Castro. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Ele chegou um duro na marcação e acabou fazendo a falta. Jemerson. Lucas. David. A metida de bola. Olha a bola. Mandou a bomba. Gol! Esse é um exemplo não só para o futebol, Milton, mas para toda a vida. Se recusa a desistir, está dando errado, vai buscar dar certo. É o que estamos vendo nesse partidaço, Milton. Só tinha uma coisa que ele podia fazer e ele fez. É para quem sabe, é para quem pode. Esse gol se coloca de novo no jogo. O jogo vai ficar ainda mais emocionante no período desse empate. Olha a batida! Como é que ele perdeu essa? O placar deve ter deixado o cara tenso. Não é um erro para ele perder. O Coritiba colocou o sangue novo em campo. O cara estava pregado em campo. Subiu e meteu a cabeça na bola. Outra chance. Gol! E o time conseguiu virar o placar. Sobrou no bate-rebate. Ele não pensou duas vezes. Bola para o gol. A bola desviou, mas ele estava atento e não perdeu tempo para marcar. Veio do banco e rapidinho conseguiu marcar. Essa é para consagrar o jogador e o treinador que o escalou. Javi Castro! David. David. Tentou a metida de bola. Chegou na marcação e recuperou a bola. Já estamos nos acréscimos. Falta muito pouco. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Não há tempo para mais nada. Fim do jogo. Todo mundo achava que a partida estava a ganha. Vacilaram e tomaram a virada. Algum comentário sobre a partida de hoje? O Ceará entrou muito tenso. Sei lá. Parecia que estava morrendo de medo não só do adversário, mas principalmente dos seus torcedores. Acabou jogando muito mal. E com isso eu encerro. Agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Betting, que me ajudou muito nesta noite. Sempre um grande prazer tabelar e trabalhar com você, Milton. Até a próxima, gente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto